Para começar, pessoal, nós vamos usar esse metalon aqui de 6x6, 6x6x6x6, veja que nós marcamos apenas três lados, este, este e esse, o outro lado a gente não vai cortar. Galera, tá aqui então, dado o primeiro passo, tá vendo? Tá meio estranho, né? Quase que não dá para entender muito. Nós vamos usar, pessoal, o cubo de roda, cubo de roda traseiro, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.